O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Here we go! My turn! Got it! Here we go! I'll do my best! Here we go! Here we go! There's that black frog again! Here we go! 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 Oh, my turn! That hurts! Here we go! Here we go! Oh, goody! I'll be right back here! I'll be right back here! Let's go! You got it! No, no! Go away! Oh, my... I'll be right back! Level up! Here we go! Alright! As long as we stay together, we can do anything! Excuse me, miss. I was wondering if I could ask you something. If it's about a date, it'll have to wait. Jade? You think this is a joke, you little brat? Now, hand over that chow nice and easy. I bet you you're the one who took chocolate chow. What? It's not nice to tease my friends. Yeah! Time to rock and roll! There's gotta be a major misunderstanding here. But we can't back down now. Here we go! There's nothing who needs you all on your side. We have to run him, tracking down your crimes. Down to two banks in the room. worm że tenlor Oh! 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 Here we go! Here we go! Ah! Ah! Oh! Oh! You're gonna pay for this! You! Oh! Let's go! Oh! I'll do it right now! Oh! Me! Me! Tô! Tô! ha! Yaaaah! TOUCH! Here we go! Here we go! There we go! Here we go! Here we go! TOUCH! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ahahahah! Vocês fãs devem ter um desejo! Veja essa invencível vantagem, construída pela mãos de um geniã! Sua força, desmanchada por todo o universo! Se você quiser fight, você não vai! Vamos lá! Vamos lá! Nós estamos tão alto! É meio escarado! Tio, tio, tio! Tio, tio, tio! Tio, tio, tio! Tio, 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 tio! Tio, 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 t Got it! Got it! Got it! I'll do my best! Here we go! Got it! I'll do my best! Here we go! Buy food! Buy food! I was wondering, is it that time to come up? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau 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 E aí, não é o Sr. Sonic lá? Aham! Eu encontrei o Sonic! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal